Aqui são as folhas secas que caem desse pé de jaqueira que tem aqui na frente do nosso sítio. E nesse período de muito quente, muitas folhas caem, e aí nós estamos fazendo ali juntando para aproveitar todas as folhagens aqui na compostagem. Aqui nós vamos recolher com a caminhonete e vamos juntar com outras que a gente vai recolhendo aqui no sítio e juntar com o esterco com a terra para fazer a nossa terra vegetal. Então olha só aqui que dica bacana para vir com vocês aqui no nosso canal como forma de agregar valor e qualidade com bastante matéria orgânica nas nossas terras que comercializamos aqui na nossa carteira de produtos aqui do sítio. Então, folha de jaqueira é uma excelente vegetal para você enriquecer a sua terra. Para ter um cultivo bacana, para ter um solo bem treinado. Lá do outro lado, na parte interna do sítio, aqui na São Paulo de Cora, também tem muitas folhas para ser recolhida e armazenando para fazer o aproveitamento dessas folhas. O bom da jaqueira porque às vezes também tem bastante casca, tem bastante material de cupinzeiro que a gente vai derrubando e vai fazendo esse aproveitamento para fazer a nossa terra vegetal. Estou dando o exemplo aqui da jaqueira, mas você pode fazer o uso de qualquer folha que cair aí, de qualquer planta, de qualquer árvore, você pode estar aproveitando para fazer a sua compostagem triturada para as suas minhocas e um excelente adubo aí para fortalecer as nossas plantas e continuar zelando o nosso meio ambiente. Então, pessoal, é hora de carregar as folhas ali, ó. Carregando as folhas, pegar para cima, para depois fazer, para triturar. Então, tem essas folhas menores aqui, tenha cuidado para estar afastando os lixos. Depois tem todos esses montos aqui que foram feitos, ó, com as folhas da jaqueira. E talvez não dê para carregar tudo hoje, mas vamos estar juntando para triturar tudo de uma vez. Então, esse tipo de pá aqui, ó, é um tipo de pá excelente para você trabalhar com folhagens, porque ela é bem levinha, ó. Então, você pode trabalhar porque ela pega um volume bastante, aí eu mostro aqui. Olha só, porque ela ajuda pra caramba você fazer um trabalho mais rápido, porque ela tem essa facilidade, é bem levinha e é bem grande. Então, sugiro para vocês adquirirem ela também para estar fazendo esse trabalho com folhas secas. Outra opção também são essas caixas plásticas, que você pode ter aí, ou caixa de papelão. Eu estou sugindo essa caixa plástica porque tem uma resistência maior. Pode ser maiores também, essa aqui porque eu já tinha aqui no sítio. Mas ela é bem levinha também, ó, dá para você fazer um trabalho bem prático. Na hora de fazer o recolhimento desse material. Por ser muito leve, e aí a gente precisa de rapidez, de volume, já que é muito leve para fazer o transporte desse material. Então, as caixas ajudam bastante também. Pode ser de plástico, pode ser de papelão. O importante é ter como opção de um trabalho mais rápido. Resolvi fazer um teste com essa máquina aqui, que é um triturador para capim, cortador de capim. Achando que poderia também ser mais rápido do que o nosso triturador aqui de galho. Só para eliminar essa dúvida. E por ser muito fino, a gente viu na prática que não funciona. E o melhor resultado é isso aqui, ó. Para evitar a discussão, para evitar a opinião de que isso aqui de repente não tem resultado. Está aqui na prática que o triturador de galho é muito mais eficiente, muito mais rápido e dá muito mais resultado. Então, está aqui o resultado feito na prática. Vou mostrar aqui agora, na prática, o funcionamento do material. Ele está caindo nesse saco aqui, ó. Pronto, pessoal. O vídeo é esse aí. Mostramos a colheita do material, o transporte e o trituramento dessas folhas. E depois vai para a nossa compostagem. Vídeo sobre compostagem tem aí no nosso canal. Você pode dar uma percorrida, vai ter vários vídeos mostrando como a gente faz a nossa compostagem, as nossas pilhas. E aí dá para você ter um bom conteúdo para fazer a sua compostagem. Tá bom? Gostou do vídeo? Compartilhe, se inscreva. Dê um joinha aí e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço. Música 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 Música